A gente quer agradecer a todos por terem permanecido nesse curso até o final e a gente sabe que o final é só o começo como a gente avaliou nesses outros dias a gente está encerrando aqui uma jornada de 5 anos e passa rápido desde o primeiro curso que teve no Moldo e Físico Chicona lembra, Louro lembra, Edileno e vários outros que estão aqui não estava nem concluído ainda o polo lá do morro começou o curso no meio da construção ainda estava o São Paulo lá isso há 5 anos atrás, quase 6 anos atrás então o tempo passa muito rápido e a gente vê que tem gente que aproveitou muito esses 5 anos de curso foram 10 módulos de 10 a 15 dias cada um Raimundinho entra aí por favor foram 10 módulos de 15 a 20 dias cada um mais um trabalho de entre módulos então os alunos receberam a visita da equipe de educadores entre um módulo e outro alguns pegaram esses estudos e avançaram bastante bastante mesmo, muito mais do que a gente poderia sonhar que uma pessoa pudesse aprender nesse período que é um período curto de estudos alguns pegaram um ou outro módulo mas também se desenvolveram bem desenvolveram as ideias conheceram coisas novas ensinaram bastante coisa também e o que a gente vê e é muito claro é que várias das conquistas que tem na Resex que são coisas muito concretas como esses polos são 5 polos hoje nas 3 Resex voadeira para resgate pista de pouso aberta 3 postos de saúde funcionando vocês estão indo para 5 contratos comerciais com empresas e fazendo uma negociação cara a cara com a empresa vocês participaram disso aqui na semana do extrativismo e além dessas coisas a associação cresceu, está mais estruturada está gerenciando se juntar todas as associações da Terra do Meio as associações por elas estão gerenciando em torno de 1 milhão e 200 mil reais por ano em projetos que estão sendo executados prestados contas os projetos que estão sendo feitos a prestação de contas está sendo bem feita está sendo aprovada e isso está garantindo que ela consiga também novos recursos mais do que isso que foi colocado aqui as pessoas estão mais orgulhosas de serem extrativistas isso eu estou repetindo palavras que eu ouvi no curso estão mais orgulhosas de serem extrativistas a gente anda na cidade e fala pô, mas onde você trabalha? no riozinho do Anfriso no rio Niri no rio Xingu com o pessoal da Maribel pô, que legal como é que é o trabalho lá como é que vive o pessoal porque eu vi na televisão outro dia que eu fui comprar um produto no supermercado vi uma castanha de lá isso 5, 10 anos atrás não conhecia eu falo nossa, mas o que você vai fazer? as pessoas falam o que você vai fazer lá naquele meio de um rato? hoje tem muita gente que já olha com admiração para vocês para o que vocês fazem aqui para a importância que vocês têm para as comunidades de vocês para a floresta para o país e para o mundo então a gente está vendo essa crise do clima vocês populações extrativistas populações indígenas são apontados como os que podem ainda ser uma chance de salvação para esse mundo que está por aí então esse curso aqui ele está encerrando mas ele é o começo todas essas coisas que eu falei é o começo é uma base é um alicerce de uma casa né é um o que a gente sente? que está firme né só que não acabou está firme para começar o desenvolvimento do jeito que vocês sempre sonharam e colocaram para a gente em muitas e muitas e muitas reuniões né então tem muitos desafios pela frente ainda está acabando o curso de gestão territorial mas está começando um curso de magistério para formar professores daqui de dentro da Resex hoje são 23 escolas funcionando nas três Resex e Maribel é isso? né só que nenhuma delas tem professor daqui isso é fundamental que tenha professores daqui de dentro porque vocês tem condições de aprender o conhecimento lá de fora mas sem perder o conhecimento daqui de dentro a base para o futuro está nisso a gente está aqui porque a gente quer aprender com vocês porque a gente sabe que é um conhecimento muito importante a gente sabe o conhecimento de fora mas queremos aprender o de vocês também vocês querem aprender o conhecimento de fora mas não percam o conhecimento de vocês estar na sala de aula é tão importante quanto acompanhar um pai acompanhar um tio um irmão uma pessoa experiente na mata no rio numa reza então isso a gente incentiva muito e a gente conversou muito sobre isso nesse curso né muitas pessoas escreveram textos belíssimos sobre isso falaram coisas muito bonitas está saindo agora um livro que é um inventário cultural que vai ter muita coisa nesse sentido então o conhecimento ele só vai ser sólido e firme e vai proporcionar um desenvolvimento sustentável para o futuro de vocês se ele tiver um pouco do que está lá fora e muito do que está aqui dentro então não percam isso porque isso é a base de vocês então tem outros desafios na saúde né começou a saúde mas ainda precisa implementar a saúde lá em Altamira ter um médico diretamente para o Resex dentista para cá nossa mas isso é impossível também era impossível ter um posto de saúde funcionando na Resex e tem hoje então esses são os desafios que a gente tem que brigar o reconhecimento das parteiras né de repente até mais material incentivo para elas trabalharem valorização dos remédios da mata que vocês usam muito o que mais os contratos de produção nós estamos no começo estamos aí quebrando a cabeça como é que é a manta perfeita para mandar para a América mas muita gente falava nossa borracha quando chegar a 10 reais eu vou começar a cortar esse ano chegou a 10 reais o quilo sabe quanto está lá em São Paulo 2,50 então tem gente que valoriza o conhecimento de vocês e está aqui para buscar isso só que nós estamos ainda buscando qual que é o melhor produto e vamos chegar eu tenho certeza disso castanha já começou a ser processada lá no Rio Novo tem mais 3 mini usinas para serem construídas vai ser um desafio construir começar a gestão dessas mini usinas e tudo mais então as pessoas que estão aqui são fundamentais para esse passo futuro para pesquisar e descobrir quais melhores formas de organização as melhores tecnologias como conseguir de forma boa um recurso de compensação de Belo Monte que vocês tem direito como botar o governo para trabalhar para vocês e não ficar tímido aceitando que o governo coloque para vocês do jeito que o governo vem vocês tem que fazer o governo trabalhar para vocês e vocês estão começando a fazer isso e eu acho que esse curso deu essa base então a gente tem muito orgulho todas as coisas que o Isa faz aqui na Resex não estariam de pé hoje se não tivesse esses jovens adultos adultas pessoas que estudaram que foram atrás então o curso ele ajudou a dar liga em todas as outras atividades que a gente faz a gente percebe isso muito claramente então é isso não vou falar mais era isso que eu queria falar muito obrigado a gente fica muito emocionado o Rodrigo André Vilas Boas todo mundo mandou muito abraço para vocês muita gente passou por aqui durante esses anos e muitos outros virão também para continuar esse processo de aprendizado não vai ser dentro do curso mas vai ser numa pesquisa vai ser no desenvolvimento da mini usina no apoio à associação então a gente está finalizando o curso mas não estamos indo embora da região muito pelo contrário estamos aqui reforçando o compromisso com vocês muito obrigado 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 obrigado